É isso aí, mexer com a paixão do torcedor, né? Existe a rivalidade grande entre Cruzeiro e Atlético. No ano passado, nós conseguimos arrecadar, através do Cap, com o jogo do Cruzeiro, 30 mil reais. E esse ano, eu estou fazendo um desafio aqui para a torcida do Atlético Mineiro, lotar o estádio também, e fazer com que esse valor chegue, às vezes, ao mesmo patamar. E mexer com o público, né? Para lotar o estádio, nos ajudar. Além de ver o grande jogo, e além de ver o Atlético Mineiro aqui em patrocínio, que é uma honra para nós todos, também está ajudando o hospital. Então, faço esse desafio aí, torcida do galo, vamos lotar o estádio para que possa ajudar também o Hospital do Câncer. Tiago, você, como presidente, tem conseguido aí mobilizar toda a sociedade, todos os setores, isso é muito importante em prol do hospital. Exatamente, a gente tem feito um trabalho de muita credibilidade, né? Graças a Deus. E aí, a população tem nos ajudado muito. Você vê que esse ato do Cap é um ato que eu digo que é único no Brasil. Eu disse aqui há pouco, e gostaria que vocês propagassem muito isso à imprensa, é um ato muito nobre do Cap, de passar, tirar dinheiro do bolso dele para passar em dinheiro para o Hospital do Câncer. Eu nunca vi um clube de futebol passar dinheiro para outra instituição. Eu já vi questão de alimento não perecível, cobertores, enfim, essa questão. Mas dinheiro, mesmo com a dificuldade que o Cap tem, um time do interior, está dando um show aí de realmente responsabilidade social e principalmente amor ao próximo aí, que tem que ser levado para o Brasil inteiro. O que que isso alivia no caixa do Hospital do Câncer? Porque a gente sabe que a despesa é muito alta. É, a despesa do hospital hoje já passou dos 230 mil reais mensais, né? Então, temos aí uma despesa de quase 3 milhões por ano. Ela vai vir para nos ajudar principalmente com cirurgias. Nós hoje estamos tendo um número de cirurgias grande. Nós temos já quatro cirurgias marcadas para esse mês de março. Então, cada cirurgia tem um custo elevado e graças a esse dinheiro que vai chegar e que a gente prevê uma certa renda, a gente vai conseguir praticamente pagar todas as cirurgias desse mês. A gente vai usar essa verba para pagar só as cirurgias. E aí